Aventureiros Kids Susto! Fiquei gigante! E aí, galerinha! Aqui estou eu mais uma vez! E eu estou adorando essas poções! E desta vez, eu vou ficar gigante! Ah! Ha! 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 Mu! E agora, chegou a hora da transformação! Vamos lá! Ah! 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 Oi! 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 Mu! Agora estou gigante! Mu! Que bom, meninos! Que nós despistamos aquele boi que se transformou num boi azul para assustar a gente! Agora, nós podemos brincar e se divertir de montão! Um boi foi embora! Que barulho foi esse? Fim! Fá! Fum! Fá! Fum! Fim! Fá! Fum! Eu não fui embora coisa nenhuma! Eu estou aqui! E desta vez estou gigante! Mu! Mu! Essa não! Corram, meninos! Vamos nos esconder dentro desta caverna! Eu vou pegar vocês! Nem adianta se esconder nesta caverna! Quer ver? Ué! Cadê vocês? Essas crianças escaparam de novo! Mas então, da próxima vez, eu vou ficar invisível! Boi, boi da cara preta! Pega esse menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Pega esse menino... Pinta e limpa! Olá, galerinha! E hoje nós temos mais um joguinho muito especial para vocês! O joguinho de aprender as cores! Pinta e limpa! É isso aí! O nome do joguinho é Pinta e Limpa! Vamos nos divertir, crianças! Mu! Preto! Black! Branco! White! Laranja! Orange! Purple! Vermelho! Red! Vermelho com branco! Rosa! Pink! Vermelho! Red! Vermelho com azul! Roxo! Purple! Opa! Fiquei todo riquinho! Uh! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Pega esse menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Pega esse menino... Tobi! Isso é o Max Kids! Aventureiros Kids! Tobi!